Bom, e aí a gente tem também a parte de áudio do jogo, né? A gente tem áudio, tem as músicas, tem a dublagem. Eu acho que você já falou isso também, mas eu acho que assim, eu acho que eles deviam ter explorado mais as musiquinhas do Harry Potter. Claro, o John Williams, né? É um dos pontos altos da franquia, a trilha sonora, as músicas, cara, são incríveis. É, o John Williams que criou elas. É o John Williams que fez? É. É? É. É? É. Harry Potter e John Williams? Caramba, o cara fez tudo mesmo, né? Ele é um gênio, ele fez Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park. Jurassic Park. Todas as trilhas memoráveis é o único maior que o Hans Zimmer. É, não, é com certeza. É o único maior. Ele se tornou esse ano porque ele também tá concorrendo com o filme do Spielberg. Eu acho. Ah, o Fagelman, é. É, ele também, né? É... O maior... Nominado. O maior indicado Oscar de todos os tempos. Eu acho que são 24 indicações. É, eu... 24? Cara, insano. A Mary's Trip, que tem muito, ela tem 9. É. 24. Não, maluquice, maluquice. Não, mas aí falando da trilha do jogo, das músicas, cara, é isso daí. Pra mim, eles perderam a oportunidade. Pra mim, toda vez, ele tinha que pegar a vassoura e tocar. Tã, tã, tã... Tem que tocar. Mas você não sente que eles tentaram meio que se distanciar e criar algo novo também? Porque ele... As trilhas que tem no jogo, elas são totalmente vazeadas. Ah, peraí. Deixa eu te fazer a correção, me desculpa. Aos 90 anos, o John Willis torna a pessoa mais indicada, eu acho, com 53 indicações. 53? 53. Não é 24, então. Caramba. Tudo bem. Então, eles basearam as trilhas que eles fizeram. Na verdade só, né? É. Pode falar. E... É... Tipo assim, eles criaram trilhas que são muito parecidas com as trilhas do John Willis, né? Sim. Só que eu senti deles que eles não queriam se apoiar tanto nas trilhas do John Willis. Mas será que não queriam se apoiar ou os direitos que pegou? Porque se foi isso de não querer se apoiar, pra mim é um erro. É? Porque pra mim você tem que se apoiar nessas trilhas, cara. Elas são muito icônicas. Mas você entende que eles também tomaram a decisão de não se apoiar em coisas icônicas dos filmes, tipo o Dumbledore, que eu até vi que ele tava vivo e eles não usaram ele, nem aparece, né? E o quadribol, cara. Eu tô assistindo os filmes de novo agora, o primeiro filme tem. Por causa do jogo? É. O primeiro filme tem, o segundo filme tem, o terceiro filme tem. Como que eles não botaram no jogo o quadribol? Ele é muito icônico na franquia, entendeu? A galera tá esperando uma DLC, né? Eu acho muito que vai ter uma DLC. O que eu acho é que eles não conseguiram fazer. É. Não deu tempo de fazer o quadribol e pra não fazer meia boca, não fizeram. E uma justificativa bem nada. Então, posso falar sobre isso? Bom, Doninho, abre aí o meu Twitter, uma imagem que eu postei recentemente. É uma carta que eu achei na enfermaria. Hã? Então, eu vi essa carta. Tipo assim, até os próprios NPCs do jogo acham ridículo não ter o quadribol. Você chegou a ver isso? Então, é uma carta. O que é isso? Falando? Essa carta. Não, a carta aqui. Ah, nota a carta aí na tela. Que é uma carta que é basicamente uma enfermeira falando que um aluno veio do quadribol machucado. Ele levou, como chama? O balaço? É, balaço. Aquela bola. É, o goles. O goles é a vermelha. É, a preta é o balaço. É, a balaço. O diretor fala que ele levou a balaço, ele machucou e aí ele baniu o quadribol. Mas aí a enfermeira nessa carta fala que parece que nem é tão grave o ferimento do aluno e não faz sentido ele banir. Aí, ó, o paciente se feriu, entre aspas, durante a partida do quadribol. Muito embora, de acordo com a minha opinião profissional, um editado por ordem do professor Black. Então, o Black, ele editou a carta toda pra tirar algumas coisas. É, e aí você fica a dúvida, por que que ele baniu o quadribol? Então, aí eu acho que ele tem alguma coisa contra o quadribol por algum motivo e isso pode ser uma história dele ser, entendeu? É, seria uma boa, hein? Talvez a história de eventos é, eles estavam fazendo o jogo, não deu tempo mesmo. Aí ele fala, porra, vamos lançar depois, mas a gente pode fazer dinheiro nisso aqui. Vamos fazer uma historinha de o que aconteceu. A gente deu, tinha uns easter eggs no jogo e depois solta a DLC com o Black, que é contra o quadribol, sei lá. Não, acho que é legal, acho que é uma boa, acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa, porque tem tudo pra ter o quadribol lá, né? Tem os minigames, inclusive. É, e você viu que se você voar lá no campo de quadribol, você entra naquelas partes que o Harry Potter entra pra pegar o pomo de ouro, tem aquelas valetas, sabe, cheio de madeira, perigoso, tem tudo lá. Então é igualzinho o filme, eles tomaram cuidado pra construir aquele campo lá e não ter o jogo lá é estranho mesmo. Então eu acho que é um DLC, inclusive saiu hoje, vai sair lá no portal e no Instagram ainda, que o presidente da Warner Games falou que está muito feliz com o lançamento do jogo, foi um grande sucesso e ele enxerga como uma franquia de longo prazo. Então eles querem fazer mais conteúdos pra essa franquia. É, isso é legal, mas eu fico assim, eles têm muita coisa pra melhorar e assim, entregar um jogo que é só de novo ali não vai colar, tá ligado? Eles vão ter que ir além, né? Vão ter que ir além e tem espaço pra isso, porque tem muita coisa que eles não exploraram, né? Então tem isso aí. Vão ter que ir além, né?